Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no dia de hoje para vocês Espero que vocês estejam bem E vamos lá Bom, esse azulzinho que está aparecendo aqui do lado da câmera Não liga não, é que eu coloquei a máquina de cartão aqui para apoiar o celular Para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Acompanhar aqui no canal Você que já é inscrito, muito obrigado por você fazer parte do meu canal E você que é a primeira vez que está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito Está visitando o canal, se inscreva, curta e compartilhe Bom, vamos lá Estou preparando aqui 3 copos do meu cliente aqui São 2 copos de 400 ml E um copo de 700 ml Ambos copos de 400 ml Está... não, me engano Um é leite condensado, leite em pó e banana E o outro cliente adicionou o amendoim Foi o diferencial desse copo E no copo de 700 ml, foi leite condensado, paçoca e leite em pó Bom pessoal, espero que você não critique muito aí a qualidade dos meus vídeos aí, tá? Porque... Porque... Com uma edição bem melhor, futuramente, tá bom? Mas não deixe de acompanhar aí, né? Nossos vídeos aí, tá? Do canal Curtindo, comentando, comentando, deixando aí seu comentário aí Que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Bom, aqui na cidade aqui, onde eu moro aqui, Santa Bárbara do Oeste Essa semana aqui, tá chuvosa e tá frio Mas mesmo assim, ainda tem uns clientes aí que... Que tomam o açaí, né? Mesmo estando frio, eles gostam bastante É... Então, não para, né? O delivery não para Dá uma caída aí, né? Nas vendas, mas... Mas não para O açaí é diferente do sorvete, né? O sorvete não cai muito bem Agora o açaí já até cai bem no frio Não precisa estar calor, né? Para você tomar um açaí Você estando em casa no frio também, ele cai bem também Você que não é inscrito no canal aí Do meu delivery aqui, você se inscreva aí, tá bom? É... Curta os vídeos aí, tá bom? E... E... E é isso aí Vai me estar me incentivando aí Na caminhada É... Galera, sempre quando vocês for Preparar algo assim Ou alimentação Sempre tá limpando, viu? O ambiente Tá deixando limpo É... A mesa aí, principalmente Onde você está manuseando o seu... O seu alimento Para o cliente É bom você deixar bem limpinho, tá bom? Para evitar de... Bactérias E também levar um... Um produto estragado aí Para o seu cliente Tá bom? É... Hoje eu só consegui gravar Acho que vai ser esses dois copos Esses três copos e mais um Que eu vou... Que eu vou conseguir gravar aqui nesse vídeo aqui Já tô contando como vai ser o final do vídeo É... Porque... Hoje eu não tive muito tempo, né? De parar Para estar gravando os vídeos aí para o canal Mas... Mas daí... Aí eu tive um tempinho E consegui gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Eu sempre vou estar trazendo aí os vídeos É... Procurar estar trazendo os vídeos diferentes É... É... Você que chegou até aqui nesse vídeo aí Comente aí se você... Você teria coragem de tomar um... Um açaí aí Um desses açaí que eu preparo aqui Já que você... Já que chegou até agora aí Deixe seu comentário aí Se você tomaria Ou não tomaria O que você acha aí Se tiver crítica Pode deixar sua crítica É... O senhor elogiu também Tá bom? É sempre bem-vindo aí A opinião de vocês, tá bom? Essa luva que eu uso aí Ela é... Ela é um pouco ruim, sabe? Porque ela... Eu não sei se ela está... Se é porque ela é grande Tamanho G, né? Para a minha mão Mas ela fica deslizando Ela não cai bem Eu usava uma outra aí Mas só com a outra aí Ela é bem mais cara, né? Essa aí é bem mais... O preço é bem mais conto Eu usava aquelas... Aquelas pretas de borracha, sabe? E ela é muito boa Só que o preço dela É muito salgado Aí eu... Aí eu estou usando essa aí Mas essa aí Eu não caio muito bem, não Porque ela... Ela... Fica bamba na mão, né? Acho que foi um tamanho pequeno Não sei se fica melhor também, né? Mas... Às vezes fica apertado também Para a minha mão É... Esses três copos aí Eu já estou finalizando Reta final já Já está sendo finalizado aí Está na última camada, né? É... Todos os meus copos aqui Tanto do menorzinho Até o maior Ele é feito com Três camadas de recheio E duas camadas de... De açaí Todos os copos são assim Aqui no... No meu delivery O... O meu cardápio Eu... É o valor do açaí Já vai incluso Quatro adicionais, né? Aí... Aí fica a critério do cliente Ele pode adicionar quatro vezes O mesmo adicional Ou... Adicionar quatro adicionais, né? Um diferente do outro Aí fica a critério dele É... É um valor já... Já com os adicionais Normalmente os clientes já... Já... Já usa os quatro adicionais Um diferente do outro, né? Mas tem uns que... Que mesmo sendo quatro adicionais grátis Grátis não, né? Incluso no valor Ele... Ele só adiciona três É... Esses... Esses copos aqui Já estão só... Já estão sendo finalizados É... Pra vocês verem aí, ó É... É... Fica bem bonito Tá bom É... Se você adicionar um leite condensado também Aí também fica muito bom É... Você pode aí... É... Quando você estiver aí na sorveteria Essa hiteria Você experimenta aí Que é muito bom Tá bom É... Nos vídeos aqui É... Nos vídeos aqui É... Tem uma cortada aqui Não... Tem um bug aqui no meu celular É... Nos meus vídeos aqui Ó... Acabo não aparecendo tanto assim Aparece a metade do corpo Só é porque Meu celular ele fica Em cima da mesa, né? Ele não tá Em nenhuma... Nenhum suporte Aí por isso Que os vídeos Só fica É cortado Assim, viu? Mas eu vou Providenciar Um... Um tripézinho Pra... Pra poder ficar mais bacana, né? Ficar... Ficar um vídeo Mais bacana Assim, é... Parece que foi meio... Meio estranho É... Esse copinho aí Ele é bem rapidinho De fazer Por ser um copo Um dos copos menor Que eu tenho aqui, né? Esse é o de 300... É 330 ml No... Que vem marcado nele, né? É... Mas eu vendo Como 300 ml E ele é bem rapidinho De fazer, hein? Ele é bem de boa Já tá finalizando já Esse copo aí E já vou mostrar O resultado pra vocês Já Deixou seu like E se inscreveu No meu canal, né? É isso aí Muito obrigado A todos vocês Meus inscritos Que faz parte aí Do meu canal Aí tamo junto Tá bom? Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo E esse é o resultado final Tchau